Amigos, aqui é o Osório novamente, eu vou cantar agora a música do Beto Barbosa, Balance Combebe. Balance com o bebê, você precisa conhecer, é meu maior prazer. Eu corpo no teu corpo, bem colado, muito louco e apaixonado, a minha do lado ao lado, firme e forte com você. Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração, vem dançar comigo, vem minha paixão. Dança e balance, dança e dança, meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém. Dança e balance, dança e dança, meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém. Dança e balance, dança e dança, meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém. Dança e balance, dança e dança, meu bem, eu estou com você e não te troco por ninguém. Meu corpo no teu corpo, bem colado, muito louco e apaixonado, a minha do lado ao lado, firme e forte com você. Você é minha deusa, minha musa, minha louca inspiração, vem dançar comigo, vem minha paixão. Dança e balance, dança e dança, meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém. Dança e balance, dança e dança, meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém. Dança e balance, dança e dança, meu bem, vem, eu estou com você e não te troco por ninguém. Dança e balance, dança e dança, meu bem, eu estou com você e não te troco por ninguém.